Pra você que deseja mudar de vida, se reinventar, ter a atitude de escolher uma profissão em uma área que não existe desemprego, então venha para o Instituto Embeleze, agora pertinho de você, em Maringá. Faça parte da maior escola de formação profissional na área da beleza do Brasil e torne-se um cabeleireiro profissional, manicure e pedicure profissional, maquiador profissional, depilador profissional, entre outros. Garanta já sua vaga, você pode ser Instituto Embeleze, Avenida Brasil 3621 Segundo Andar, Fone 32261111, em Maringá.